Música Bartanha de Campos e alguns moradores do Jardim Itamaraty flagraram um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. A famosa piscina olímpica, que leva o nome do campeão olímpico barbarense César Cielo, construída há mais de 12 anos, está sempre com grande quantidade de água parada, e isso segue preocupando os moradores. A reclamação quanto a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente é que nenhuma providência foi tomada. Você pode acessar o vídeo no nosso Instagram do SB Notícias. Agora uma outra notícia sobre o Padre Moisés. O Padre Moisés Martinho Barbosa, da paróquia Santo André, publicou em uma rede social um vídeo agradecendo as orações dos fiéis e disse que ainda está se recuperando bem. Ele sofreu um acidente de trânsito no início de janeiro e permaneceu por mais de 50 dias hospitalizado, recebendo alta médica no dia 1º desse mês. O Padre Moisés Barbosa é muito conhecido nos fiéis de Santa Bárbara do Oeste por sua atuação na paróquia São Paulo, Apóstolo e Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras. Uma notícia mais na área policial, um jovem de 23 anos foi detido na tarde de terça-feira por uma equipe da Honda Ostensiva, com apoio de motocicletas, ROCAM, da Polícia Militar por Tráfico de Drogas. Os policiais estavam em patrulhamento na cidade Nova 2 e notaram que o jovem, que estava em uma praça na rua Guaratineta, saiu correndo ao perceber a viatura. Ele foi abordado e detido. O rapaz foi levado ao 2º distrito policial e liberado após o registro da ocorrência. As drogas e o dinheiro foram apreendidos. Essas e outras notícias você pode checar no SB Notícias.